É preocupante, né? Agora, é curioso também a quantidade de moradores de rua, usuários de drogas, que ficam ali batendo nas portas, entrando nos comércios, pedindo água, ameaçando as pessoas. Agora, esse aí, né? Utilizando aí, inclusive nesse caso aí, o uniforme da Comug. Não estou dizendo que ele é funcionário da Comug. Pode ser que ele tenha furtado algum uniforme, pode ser que ele tenha pego alguma roupa dessas aí. E aí, dessa informação que nós solicitamos, orientação e informação da polícia, diz que o fato foi repassado, né? A reclamação foi repassada para o comando do 38º Batalhão da Polícia Militar, que é a unidade responsável pelo policiamento aí do centro. A Polícia Militar ressalta que o policiamento é realizado diariamente nessa referida área e que, em razão das festividades do final do ano, está sendo empregado um reforço no efetivo responsável por toda essa região. Esclarecendo ainda que as atividades preventivas e ostensivas serão intensificadas, de modo a reduzir ainda mais os índices de criminalidades. Tem aí, inclusive, o telefone, o celular que fica na viatura responsável aí pelo centro, que é o 99611-3622. 99611-3622 é esse número que aparece na tela, caso você tenha aí alguma informação também, né? Nós entramos em contato com a Comug, que é a Companhia de Urbanização de Goiânia. Em nota, a Comug informou que os colaboradores da companhia não usam uniforme totalmente laranja. O uniforme é formado por jaqueta laranja e calça verde, diferente do que aparece na reportagem. Disse também que os encarregados usam uniforme azul. Portanto, segundo a nota da Comug, não se trata de um colaborador da companhia. Então, essa pessoa estaria usando esse uniforme, né, que é laranjado aí, não se sabe de qual empresa, então, né? Já que a Comug diz que o pessoal da Comug utiliza a parte de cima laranja e a calça verde. Aí está totalmente laranja, né? Tanto a parte de cima quanto a de baixo, o uniforme totalmente laranja. Se você tem alguma pista, pode ligar para a polícia, né? 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar.